Música Olha, o endereço pra você comprar o seu zero quilômetro Volkswagen é aqui na Rockefeller, com toda certeza, não é, Luiz? Isso aqui na Servopa, Fabi. E vem pra cá porque, olha, você quer um geração 4? É paixão nacional o Gol, é forte, é econômico e é barato. Muito barato. Esse carro hoje, Fabi, a gente tá podendo fazer por R$ 23,990. Gente, a partir de R$ 23,990, geração 4, não é show de bola? Vem pra cá também, tem várias cores à porta entrega, vem fazer um test drive e lembrando que você pode financiar. Pode, pode financiar, temos planos especiais pra toda a linha Fox, toda a linha Gol, é só vir aqui, trazer seu semi novo, avaliar, vamos fazer um bom negócio aqui na Servopa. Tá vendo que bacana? E vamos lembrar também que tem, olha, toda a linha Volkswagen pra você, tem uma novidade que é linda, vem conferir que é o novo Jetta. É, já contou. Vem, vem, vem aqui, o test drive já tá aqui, você vai poder fazer o test drive no novo Jetta. Tá vendo? Olha, você não tem tempo, vem no domingo que eles ficam até 17 horas, nesse domingo até 17 horas. Tudo isso aqui na Rockefeller. Isso mesmo, Rockefeller 1118, no telefone 3330 2001. Isso! Quer negociar comigo? 3330 2168. Olha, diretamente com o Luiz, hein? Então vem, vem pra cá. Rockefeller, gente, a Servopa pra você, vem. A Radim está na Geos를 Hebρά, gente. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.